Na palma da mão é o bonde do tigrão, eu sou Marcela. Olha essa pele falsa. A minha cara, né? E não foi cara, cara. Não entendi até agora por que você comprou tanto casaco, Jéssica. Ué, porque eu estou desapegando, entendeu? Praticando desapego, comprando coisas que as pessoas não querem mais da coleção passada. É, e não querem mesmo, né? Quem é que vai querer casaco nesse calor que faz aqui no Meier? Tão útil quanto alugar uma casa de praia em Caxias. Meu amor, isso aqui é pra ser usado no inverno europeu, tá? Isso aqui é uma forma de eu comunicar ao universo que eu quero, desejo ir para Paris. Ah, tá. Pariscida do Norte, né? Para de gastar seu dinheiro com essas coisas bregas. Brega é a sua falta de positividade, tá? Inclusive... Onde é que você achou essas coisas super maneiras e você não contou pra mim onde eram? Eu não tenho culpa se eu tenho mais limite no serial card que você. Isso aí tá me cheirando outra coisa, hein? Eu acho que você fez escândalo na loja, disfarçou, e ó... Clépto. Tu é Clépto, Marquinhos. Sou eu que fico arrancando o alarme com os dentes lá nos provadores das lojas? Eu fiz isso uma vez. Ah, tá. Eu paguei honestamente com os meus cartões, meu amor. Meus cartões? Você tem mais de um? Aqui, ó. Ferdinand, do Beyoncé Ramirez. Limite, mil reais. Montenegro de Timber de Albuquerque. Limite, mil reais. Panpack de Latouche. Limite, mil reais. Tuane de Bolda Meneghel. Ah, esse limite foi mais baixinho. Como assim? Porque eu tive que comprovar, através de um teste DNA, de acompanhar meu parentesco com a Sasha Meneghel. Só que eu tô super sem tempo, não pude fazer o teste. Ou seja, não roubou, mas deu um golpe na coitada da Carolzinha que acabou de entrar no programa. Eu não dei golpe em ninguém. Isso foi ideia da própria Carolzinha, que ela queria bater as cotas dos cartões. Entendeu? Como eu sou uma bicha de luz, resolvi ajudar. Essa tua luz é fruto de roubo de energia, né? Eu vou denunciar vocês dois. É 190. Epa, não. Ei, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. O quê? O Pan Pack de Latouche tá com limite aqui sobrando, hein? De repente, eu posso compartilhar com você, quem sabe? Olha, você está me subornando? Estou. Pior que estou, sim. Mas se você não quiser, eu posso dar esses 500 reais aqui que tem de limite pra outra pessoa. Deve ser. Não, me dá! Eu vou, tudo bem, tudo bem. Eu vou aceitar, mas pra não prejudicar outras pessoas, tá? Que isso atrai bad vibes. Ah, eu vou aproveitar essa Black Friday. Vou dar um trato no meu cabelo, meu amor. Eu vou passar a tarde toda no salão, fazer hidratação. Eu vou ficar com a carinha, ó, dando a Paula Arósio. Hum, não tem como. Ah, mas eu vou. Eu vou no spa, entendeu? Da Carolzinha. E vou fazer uma, sei lá, uma escova progressista. Amor. Zero Card. Zero Card. Pra você que não sabe o que é limite. Boa! Zero Card. Zero Card. Júlia. 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 Eu não quero ouvir piada. Eu quero falar com o gerente. Me dê uma chance. Tá bom, Júlia. Me conta uma piada. Toque, toque. Quem é? Não é o seu gerente. Isso não tem graça, Júlia. Tia Jô. Quem é Júlia? Vai, sai de novo. Vai. Eu vou ler. Tá bom, Júlia. Vai. Me conta uma piada. Toque, toque. Quem é? Não, é o seu gerente. Isso não tem graça, Júlia. Tia Jô. Oi. Quem é Júlia? É a... É o robô do meu banco. Não sabia que eles tinham nome, não. Nem eu, meu filho. Nem eu. Mas depois fica horas aqui no telefone e a gente descobre esse tipo de coisas. Ih, de novo esse problema do banco aí. Eu acho que eles tinham nome, não. Eu acho que eles estão te enrolando. Aí, vamos lá no banco, vamos resolver essa treta. Não, não tem como. Eu tenho que botar as quentinhas pra rua e terminar o meu trabalho da faculdade. Falar nas quentinhas tá tudo largado ali em cima da mesa, entendeu? Tudo aberta. Não vou caguetar, mas tinha gente beliscando as carnes ali. Ai meu Deus do céu. Eu achei que eu ia conseguir resolver minha vida aqui pelo telefone. Só que não, cara. Ela não me passa pro gerente. Deixa eu falar com ela, eu vou desenrolar isso pra você. Tá. Olha só, o nome dela é Júlia, né? Você já sabe. Fala direitinho, porque senão eles, ó, derruba a ligação. Vai. Vai. Para. Vai. Alô, Júlia. Firmeza? Aqui é o Sanderson. Boa tarde. Bem-vindo ao atendimento digital. Bem-vindo a você, Júlia. Como é que você tá? Firmeza? Aí, queria te pedir um favor. Que é o seguinte. É, você chama o gerente aí da conta da minha tia Jo, pra ela desenrolar aqui os bagulho, pra nós resolver os problemas. Não entendi. Repita pausadamente. Aí, Júlia. Fazendo o favor, chama o gerente da conta da minha tia Jo, pra nós resolver os bagulho. Se você está contente, bata palmas. Ai! É o telefone. . .